Boa noite, quem fala é o Gabriel Teixeira, auxiliar da equipe do ART. Um jogo difícil, um jogo onde a gente sabia, quanto uma equipe difícil, a equipe deles não vinha conseguir um estado positivo, mas uma equipe muito boa, uma equipe que joga pra frente, infelizmente não fizemos um primeiro tempo tão bom, perdemos o gol com o Fernandinho logo no início do jogo, que poderia nos dar um pouco mais de tranquilidade, e aí voltamos pro intervalo, ajustamos algumas coisas, principalmente em termos de posse de bola, um campo muito bom pra se jogar, nós conseguimos dominar a nossa totalidade o segundo tempo quase todo, e aí acabamos fazendo o gol de empate com o Yuri, e tivemos a oportunidade de virar o jogo, e consequentemente a gente sai daqui hoje com um ponto, um ponto difícil, um ponto com uma equipe que vai tirar pontos de muitas equipes por aí, e a gente sai pelo primeiro tempo talvez não tão feliz, mas pelo segundo tempo feliz e gratificante por esse ponto, que a gente chega a oito pontos da competição, não só isso, mas também deixa a equipe do Varginha com menos pontuação do que a gente, e consequentemente o campeonato é isso, o campeonato é muito difícil, o campeonato é muito pegada, e a gente tem agora uma semana pra descansar, muito desgaste, né, viagem de dez horas pra posse de caudas, ida e volta, um clássico que exige muita determinação, muita força de vontade, uma viagem de oito horas e meia agora novamente pra aqui pra Varginha, então desgasta muito em termos de lesão, de desgaste, e a gente conseguiu se superar, graças a Deus, levando esse ponto pra Patos de Minas. Feliz, né, com a minha estreia, feliz em ter ajudado a equipe com dor, mas ao mesmo tempo triste também pelo desempenho do time, porque a gente sabia que a gente podia mais. foi conversado, né, antes do jogo, pra gente entrar super atento, mas é, como foi dito aqui agora no final do jogo, a gente sabe da dificuldade do campeonato, o módulo dois, e isso serve pra nos fortalecer, né. O dia ruim chega pra todo mundo, mas a gente tem total consciência que somos capazes e vamos brigar por esse título aí, por esse acesso que é o mais importante. Tchau. 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 Tchau.